Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos tirar umas fotos da Francine e da Gessy. Sérgio e as fofuras. A Gessy ontem completou oito meses, então vou tirar um... Se inscreva no canal da mamãe. Então a gente vai tirar umas fotos aqui no jardim de casa mesmo, na sala. Eu arrumei ela, botei um lacinho, a Fran também tá com o mesmo lacinho, né Fran? Olha, aí vão ficar bonitas as fotos. É uma opção que você tem de fazer em casa, né? E fica legal. E vão brincar de passarela. Aí eu vou tirar foto de cada coisa que eu utilizo pra fazer esse ensaio. Sai simples, mas fica bom. E daí eu vou depois machucar pra vocês o antes e o depois. Tchau pessoal, e a gente vai comemorar os oito meses, né? Tirando essas fotos. Olha, tá meio agoniadazinha aqui que ela tá no carrinho. Então eu vou tirar umas fotos e depois mostro pra vocês o resultado. Até mais. Do ano da sessão de fotos? Ai, a gente fica se distraindo. Ô, Jessi! Você tem que ficar fazendo estrago com os dedos. Jessi! Olha o uau, uau! O uau, uau tá aqui. Olha a Fran, olha pra cá, Fran. Ai, meu Deus. E ela tá me lambendo? Olha, tá me lambendo aqui. meu deus aqui na gravação também ela quer sair na foto aí é bora tirar foto então outro cantinho está aqui no jardim a galinha galinha popó brincando de boneca olha vamos tentar tirar mais uma foto aqui ó fran jesse jesse segura na mãozinha dela filha olha assim vai filho olha pra cá fecha a perninha olha assim olha pra cá fran olha pra cá eita que amor que amor dessas meninas olha jesse que apareceu olha aí e 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 aí ele vai cantar Não quer safar agora, não Ti, 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 ti Ó, quem tá aqui de casa tem até galo Ele cantou agorinha Cadê? Ti, 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 ti Gente, aqui as fotos já estão editadas Eu utilizo um aplicativo que eu tenho no meu celular Eu baixei ele gratuitamente Se eu não me engano, se pronuncia assim, mera Então eu corto, eu edito as cores, a luz, né? E fica assim, elas gostam, é uma diversão pra elas Esse colchãozinho da foto eu utilizo do próprio sofá que eu tenho aqui em casa Eu retiro ele, cubro com o lençolzinho da Gessy e tiro foto Fica no simples, eu tirei com o próprio celular Mas é uma lembrança e vale a pena fazer isso Aqui são as fotos antes da edição, olha Teve algumas que eu não escolhi pra postar, mas eu guardo todas É uma brincadeira pra elas Olha a Penélope, gente A cadelinha daqui de casa Eu espero que tenham gostado Curtam, compartilhem Se inscrevam e fiquem com Deus Muito obrigada Tchau Tchau Tchau